Boku no Hero 247, os objetivos do trio monstros são revelados, o que eles querem alcançar treinando como herói número 1. Enquanto isso, formas sutis de coisas que não vão muito bem, mais uma vez são colocadas nas páginas do mangá. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se lê que eu vou falar nisso agora! Boku no Hero 247, um capítulo curto, mas cheio de desenvolvimento para todos os personagens. É incrível, eu adoro como o Horikoshi escreve e desenvolve os seus personagens com quadros tão pequenos, poucas páginas. Ele é genial, ele tem uma genialidade muito boa para diálogos. Então vamos lá tentar desvendar alguns segredos escondidos nestas páginas de Boku no Hero 247. Esse capítulo começa de forma misteriosa. O fato de Fuyumi ter aparecido novamente, uma continuação do capítulo passado, onde ela parece literalmente rezando, me parece uma preparação para algo ruim. O pior está por vir e não vai ser muito leve. Não me lembro de Horikoshi fazendo essas coisas antes. Para onde isto vai? Aonde vai acabar? Tenho certeza que não vai ser nada bom. Pode ser um sinal de que algo ruim vai acontecer com a família Todoroki em breve. Toda vez que ela aparece em um capítulo, eu literalmente temo pela vida de Endeavor. Eu realmente acho que Endeavor vai morrer em breve. Talvez seja a chave para iniciar a guerra dos maiores. Aliás, eu gostei das mudanças que o herói flamejante vem sofrendo nas páginas do mangá. Quanto mais eu vejo o Endeavor, mais feliz eu fico por Horikoshi não seguir uma rota típica com esse personagem. Eu estou curtindo muito o papel que ele está assumindo a partir desse ponto. Principalmente ensinando os três. Estou muito empolgado para ver o que acontecerá durante este estágio. Na verdade, eu meio que espero que já tenhamos mais tempo deles lidando com crimes talvez menores e médios. E realizando todo o trabalho cotidiano de heróis. Mas foi muito interessante ver os objetivos dos alunos e como eles querem treinar as suas individualidades. Horikoshi consegue explicar de forma muito bem, muito detalhada em apenas um capítulo e sem enrolar nada. Aliás, não tem como negar que Endeavor é atualmente o herói número um. Porque ele conseguiu ouvir toda a velocidade de Midoriya falando e entendeu tudo de uma só vez. Tem que ter um nível absurdo de poder para isso. Um detalhe é que a explicação de Deco aqui eu me senti lendo o último arco de Hunter vs Hunter. É um balão de falas que ocupa literalmente a página inteira. Só quem lê Hunter vs Hunter sabe do que eu estou falando. Bom, Deco menciona que ele está praticando para controlar a sua produção de energia bem o suficiente para conseguir aumentar por um momento e depois retorná-la ao estado normal. Esse é o método que ele deseja aplicar para conseguir controlar a Black Whip e utilizar em batalha. E como ele quer ajustar essa produção de energia enquanto se move e equilibrar tudo de uma vez. Aliás, isso me parece ser muito mais do que ele é capaz de processar. Soa um pouco como o Dr. O Rico mencionou com a relação ao conceito da singularidade. Pode ser apenas uma coincidência que eu estou pensando demais sobre isso. Mas eu não acho que eles foram criados um após o outro por nada. Pode haver um vínculo aí entre essa singularidade. Estou realmente curioso para saber exatamente como o conceito da singularidade entrará na jornada de Deco para dominar as suas peculiaridades adicionais daqui para frente. Se isto vai afetar ele com uma desvantagem. Talvez uma das peculiaridades que ele obtenha, quem sabe aprimore esse hardware que lhe dá a capacidade de gerenciar tantas peculiaridades de uma só vez. Também pode ser provável que ele tenha que parar de ver as suas peculiaridades como especiais e trancá-las. E ele começar a ver simplesmente como uma grande peculiaridade única. Ou ele terá que aprender a usar os vestígios do processamento paralelo. Ele não pode fazer tudo de uma vez. Mas se ele tem sete mentes na cabeça dele, pode não ser uma coincidência. E eu gostaria de saber se o fato de Deco não ter uma peculiaridade não o tornará imune à singularidade peculiar. Quem sabe ele tenha um hardware infinito e esse é o motivo dele ser o maior herói de todos. Bom, este capítulo é especialmente interessante para o desenvolvimento do herói Endeavor. Para Deco, o Endeavor parece entender e simpatizar bastante com a atual situação do jovem. Ambos têm peculiaridades fortes, mas seus corpos não lhe permitem utilizar todo o potencial de sua força. Com o Bakugou, o Endeavor parece ver o seu eu mais jovem e o seu eu atual em Bakugou. O Endeavor, no momento, ainda está se encontrando em seu caminho para melhorar a si mesmo como um herói e também como um pai. Já para Shoto, a mesa parece que virou. O Endeavor tentou utilizar o seu filho para conseguir o que queria. E agora é a vez de Shoto utilizar o seu pai para conseguir o que quer. Essa dinâmica pode ser muito divertida de se ver no futuro. Até agora, o Shoto se aproximando do Endeavor é incrível, galera. É muito interessante. O Shoto vê que aprender com o seu pai não é menosprezar a si mesmo. E ele passa a utilizar Endeavor virando a mesa. É honestamente um grande momento de toda a série para a família Todoroki. Bom, depois de Shoto dizer como ele se sentia ao herói número 1 e seu pai, deu até um aperto no coração de ver aquela cena do Bakugou e do Mindoria não falando nada. O peso aqui é que ambos sabem que o Endeavor fez com o Shoto. Ele nunca foi um bom pai para eles. Um bom destaque também é Bakugou dizendo que precisa saber que não pode fazer com sua força. Pois as coisas sempre lhe aconteceram com muita facilidade e conveniência. Isto é, ele nunca sentiu seus limites como o Shoto e o Deku. E então é o momento de notar as suas falhas e ser responsabilizado por suas ações. O Horikoshi consegue desenvolver muito bem seus personagens de forma magistral. Como eu disse, é um capítulo curto que prova isso em poucas páginas. Jorra desenvolvimento para todo o lado da tela. Então conhecemos também sobre os três princípios básicos do heroísmo de Endeavor. Isso me fez pensar em como o All Might manteve o primeiro lugar de herói. Já que o seu conjunto de poderes não lhe permitia exatamente que ele fosse eficiente nos três ao mesmo tempo. Eu acho que ninguém realmente chega perto em termos de poder bruto contra All Might. É um capítulo bastante calmo e curto, mas temos algumas informações muito importantes jogadas aqui na tela. O mínimo confortável do poder de Deku é de 10%. E ele pode usar confortavelmente até os seus 15%. É um avanço e tanto para quem se quebrava inteiro com apenas 5%. Tenho certeza de que o painel de Fuyumi está dizendo algo. Os Todoroks acham que Toya está morto. E Dabi deve aparecer em qualquer momento aí para dar um oi para eles. O Endeavor tem um painel inteiro onde ele está basicamente de olhos fechados. Depois de monologar ali internamente e pensar que a peculiaridade de Deku é como All Might. Shoto não perdoou Endeavor. Nada mudou desde o Pro Hero. Ele basicamente disse, você é um pai terrível na frente de todos os companheiros de Endeavor. E para fechar temos eles partindo em sua primeira missão. Resgate, evacuação e supressão. A ascensão dos próximos Big Three começa a partir desse momento. Então é isso galera, Boku no Hero é muito legal. Eu amo como o Horikoshi consegue desenvolver seus personagens em poucas faixas. Se algum dia um amigo só te perguntar, Boku no Hero é legal? Tenta explicar isso porque até no anime quando entra fillers é bom. Eu gosto dos fillers de Boku no Hero. Eu nunca pensei que eu diria que eu gostaria de assistir fillers. Mas até os fillers são legais. Nenhum personagem é colocado na série se não for para ser desenvolvido. E dá para ver aqui com 14 páginas o quanto conhecemos mais do próprio Endeavor. Dos próprios jovens ali, do próximo Big Three. Eu estou bem curioso para saber como vai ser os acontecimentos. Eu acho que eles não vão sair ali de casos bem pequenos, talvez medianos. E a Liga dos Vilões eu acho que vão se entreter um pouco agora com o Hawkins. O derradeiro fim deve vir nesse prazo de 4 meses. Mas é isso, o que vocês acharam desse capítulo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para eu saber. Só assim que eu vou saber que vocês gostaram ou não. Compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.